Essa agressão física foi registrada na noite desta quinta-feira. A vítima foi um homem de 25 anos, identificado como Jefferson Alves Martins. O fato aconteceu no bairro Ayrton Senna, Baixada da Sobral, para ser mais exato, na rua Teutônio Vilela. De acordo com as informações que foram repassadas pela polícia, o Jefferson estava caminhando em via pública, quando foi abordado por três pessoas. A polícia suspeita que esses três homens sejam membros de uma organização criminosa. Eles, então, teriam acusado o Jefferson de ele ter realizado um furto a uma residência. Isso porque o proprietário teria buscado os membros dessa organização criminosa para, então, relatar que esse furto teria acontecido. O furto seria uma espécie de serra, um equipamento que é utilizado ali para cortar madeira. Acontece que o Jefferson foi levado, então, para o chamado Tribunal do Crime. Ele foi levado para os fundos de uma residência e lá ele teria sido condenado e foi brutalmente agredido a golpes de ripada. As ripadas foram tão violentas que o Jefferson acabou ficando com os dois braços quebrados. Exatamente, os dois braços do Jefferson foram quebrados. Após ele ser agredido e os homens saírem do local lá onde essa situação, essa agressão física aconteceu, o Jefferson foi para a casa dele, pediu a ajuda da esposa que acionou, então, o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU. Uma ambulância de suporte básico foi enviada para prestar os primeiros atendimentos, assim os profissionais do SAMU fizeram, então, devido a essa gravidade desses ferimentos, os braços quebrados, ele, então, foi trazido para o pronto-socorro de Rio Branco para, então, passar pelos exames necessários, a imobilização necessária para que ele possa se recuperar da forma correta. A vítima também teve vários hematomas nas costas e o nariz também estava quebrado e com um sangramento ativo. Esses outros ferimentos foram identificados também pela equipe de atendimento. Agora é um caso que será investigado pela Polícia Civil. Afinal, nós estamos falando de um crime contra a vida e a Polícia Civil precisa investigar e saber se isso vai se encaixar com uma tentativa de homicídio ou somente uma agressão física grave. Mas aí já é a cargo da própria Polícia Civil investigar e saber o que está envolvido, as motivações, se as motivações seriam essas ou se existem outros fatos envolvidos nessa situação. Com imagens de Márcio Oliveira, Luan Rodrigo, para o Gazeta Alerta.